Aprenda a fazer umas parcerias com as marcas que prestam Ai, capa suja aqui Quem me respeita aqui, não pode gravar um vídeo Repara os detalhes desse bolo É muito fácil tu encomendar um bolo pra uma festa de aniversário E quando tu dá uma dentada e não tem gosto de nada Ou então tu não aguentar nem uma fatia O bolo vai rir, enjoado, entende? Chegou a solução dos teus problemas, minha filha Os bolos de Doce Maria não é só bolo não Isso é uma obra de arte Ela faz os bolos pensando na satisfação do cliente, minha filha Porque quem molesta recomprar um bolo é rir Ninguém, então ela tem que fazer gostoso que sofre Agora eu quero... Eu vou pegar o gato Não, minha filha, isso aqui é um desaforo Bota uma fatia de bolo que presta aqui pra mim Ai, mas eu moro longe, homem Doce Maria tá indo entregar até na baixa da época Se não for, não tô longe também, né? Porque senão vai chegar cheio de cabelinho de morro Ah, minha filha, agora dá pra tapar o buraco do dente Senta o gosto Isso aqui é o que? A areia? É, né? Leite ninho com açocolatado Brigadeiro branco Brigadeiro branco não gosto Tá bom, uma, duas, mei Hum, é... Meu Deus, tu já comeu isso tudinho? Eu tava provando Hum, me deixa, não tô quieta Eu vou até tirar esse daqui Eu quero... Mas vocês não sabem, né? Quer dizer, sabe não, né? Quando vocês me perderam o que eu ganho lá em Doce Maria Na academia, ó, dois extremos, minha filha, malhando que sol Mas esse negócio tá muito pesado Tira a maioria desses pês aqui, Aline Ai... Mas tá sem pês nenhum Hein? Ai, como eu tô malhando Mesmo que você tá fazendo errado Não é assim, não As pês É de quem? É sua Apoio pro outro, meu filho Eu sou formada Eu tenho bacharelado com nossa mente de pês Ó aqui, tá grossa ou não tá? E não só tem malhação não, minha filha Tem o povo aí dançando, ó Ô povo da coluna boa Tem jujitsu, muay thai, ó E as meninas se agarrando aí que nem do isaúva Pra acabar da seta ainda tem a lojinha aí, minha filha Pra tu comprar as coisinhas E pra ficar bom que só Ainda tem um consultório aí Pra saber se tu tá deslutrido ou não Ei, esse menino Vai fazer aniversário, casamento, batizado Aniversário da cachorra, enterro do jumento Tem que ter lembrancinha, né? Olha que coisa mais linda esse chaveiro de resina Ai, mas resina é caro Tem que ser caro mesmo Uma coisa bonita, delicada e chique dessa Fosse pra ser barato Colocava um torrão num saquinho Amarrava com um laço e dava os convidados CMA resina trabalha muito bem, viu? Pra quem não sabe É um trabalho 100% manual Sabe o que mais? Não é só chaveiro que eles trabalham não, viu? Ó, eles trabalham com eternização também Você tem um teste de gravidez Pulseira de maternidade De imbigo de menino Eles eternizam tudo na resina Minha filha se brincar Eles eternizam até a briga do vizinho Ainda sobre festa Ramos falar de imb, festas e recepção Tu já compraste o bolo lá em Doce Maria Encomenda essas lembrancinhas Com o CMA resina Fai tu que? Isso mesmo Pagar Encomendou, tem que pagar, né? Porque fiado mesmo é o nome de um cão que tem no inferno Depois que pagou Chega a dar uma olhada nesse espaço massa Piscina, cozinha, área de lazer Do tamanho do mundo Ah, mas não tem um tempo Nem paciência de decorar Montar, comprar comida, bebida Oh, ela tem a festa completa pra tu Se tu quiser Não basta chegar aqui sem pressa Trazer nada Só o dinheiro mesmo Tem buffet, decoração Serviço de gação Uma pessoa passar carne Outra pateabanada Depois que tu comeu Que ficou triste E tanto comer Tu que quer construir, reformar Então quebrar uma cerâmica dessa No pé do vidudum Chega pra J. Severo Ah, J. Severo Tem a maior variedade pra tu fazer Isso que é passar aí bonito na foto, né? Menina, cada coisa assim As pia é melhor do que os pratos lá de casa Tá dando um reverse track na minha barriga Pena que eu não podo usar Bem pretinho Não ia ver nem o que foi que eu fiz Que se tu não achar o que tu procura Eles acham pra tu, minha filha Você só leva essa ou essa? Meu filho, leva uns dois Onde já tá aqui, ó Pegue, leve É crédito ou deve É fiada, cê? Não, a coisa é pra lá Aqui na J. Severo Você encontra Seu jovem, este tema Tô indo agora no Lombada Encher meu Eu acho que eu cheguei Restaurante Céu Sésimo Enfim, um espaço bonito Bacana, aconchegante E o melhor de tudo Não tem balanço Tu pode vir do Afeganistão Com a fome dos anos 30 antes de Cristo Tu pode comer à vontade E ser bem atendido Porque ô negocinho Chegar pra comer num canto E ser atendido por um xerque da vida Dá vontade de dar uma voadora no meio da titela Tem aquela cervejinha trincando os dentes também Se tu quiser Meu filho, é que assim Você entra no Lombada Passa aí lombado E é um trovão É não Me enfiar as barrigas de vocês Nesse momento fazendo Eu vou ir embora com o Meco Já falei, foi demais Entendeu? Que foi? Depois do almoço Vai dando 3 pra 4 horas da tarde É hora de quê? Lanchar, né? Que ninguém é de ferro E todo mundo tem seu lugar preferido Eu, claro Tenho o meu Que é aqui no Bebelou Bem antes de tudo Sempre foi arriada As duas rodas da bicicleta Desgovernada pelo lanche daqui E o meu preferido É o Pai Dego Pera Nome do lanche Não é que eu tô apaixonada Por um jumento Vocês vão ver que eu me sentei aqui Pra comer quart E que eu não me levanto do bocheio Vocês acreditam? Isso, não é pra acreditar mesmo Eu comi foi o lanche Não foi a pedra de Santo Antônio Você que não conhecia Chega pra cá Prova o sanduíche E me dizia se presta mesmo Agora a minha parte, né? Quer comer? Claro que eu não sou de ferro Eita, como come do zoião Pra finalizar Quero falar pra vocês Da marca que fez Essa coisa linda aqui Com a minha cara no meio Pra quem me conhece Sabe que eu adoro Coisa personalizada Principalmente quando é um Trabalho bem feito Arte e trânsito Peço Arte e trânsito Minha filha Personaliza Um móis de coisa Caneca, camisa Almofada, sandália Personaliza até tua testa Porque o cliente é que manda, né? Serviço rápido Bem feito E de boa qualidade É com ela, viu? Eu só indico Coisa que presta Porque se não fosse Pra não prestar Eu mesma fazia E aí Com a minha filha E aí E aí E aí